Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Repleta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer o amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que envolve o amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Eu há tempo que envolve o amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Que é a força que tem uma paixão Vamos nos permitir Vamos nos permitir Legenda Adriana Zanotto